Música Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o presidente da Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, Vinícius Lumertz. Bom dia, presidente Vinícius, seja bem-vindo ao programa. Bom dia a você e a todos os ouvintes. E na pauta desta edição, as oportunidades de negócios nos Jogos Olímpicos 2016 e o turismo como forma de aquecimento da economia nacional. O presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido pela TV NBR. Presidente Vinícius já está no ar, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e quem vai conversar com o senhor é o Cristiano Santos. Olá, Cristiano, muito bom dia a você. Olá, muito bom dia, meu amigo. Bom dia também ao presidente Vinícius. A gente começa com a pergunta, mediante esse cenário político-econômico que a gente vem vivendo, gostaria de saber se há um programa específico para beneficiar o pequeno e microempreendedor durante os Jogos Olímpicos. Presidente. Bom dia, Cristiano. Nós temos tido, durante esse conjunto de grandes eventos, uma participação muito importante de programas do SEBRAE nessa direção. Eu mesmo fui diretor do SEBRAE durante muitos anos, tanto do meu estado, lá em Santa Catarina, quanto do SEBRAE Nacional. E o SEBRAE tem um programa específico para fornecedores. Ele trabalha a capacitação de fornecedores de micro e pequenas empresas para que elas possam, no regime de compras e de participação das compras governamentais e da integração das cadeias produtivas durante tanto a parte de construção de legado permanente, quanto dos eventos em geral. O SEBRAE constrói as oportunidades para os micro e pequenos empresários. Isso está alinhado com a estratégia do governo federal, do governo estadual e do governo do município e a cargo do SEBRAE Rio de Janeiro, porque o SEBRAE funciona em regime de unidades federativas. Mas é uma oportunidade importante para micro e pequena empresa. Em geral, o turismo é uma grande oportunidade, são grandes oportunidades que se abrem para as micro e pequenas empresas em 53 diferentes setores da economia. Então, o turismo, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade, neste momento de crise, que vai, de alguma forma, capitalizar o pequeno negócio. Cristiano, você gostaria de fazer mais uma pergunta ao presidente da Embratur? Somente essa pergunta mesmo. Muito obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Nós agradecemos também a participação do Cristiano Santos, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E de lá nós vamos agora para a Foz do Iguaçu, no Paraná. É a Rádio Cultura que faz o contato aqui conosco. Quem tem a pergunta aqui ao presidente da Embratur é a Cida Costa. Bom dia, Cida. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os ouvintes, colegas da mesa. Olha, a minha pergunta aqui de Foz do Iguaçu do Paraná é com relação ao que o Paraná pode ter em termos de economia, de geração de economia. E Foz do Iguaçu, por ser realmente um dos pontos turísticos importantes do Estado, nós temos aqui Cataratas do Iguaçu, nós temos Itaipu Binacional e diversos outros pontos turísticos, como passeios e compras Paraguai e Argentina. Ministro, faz uma avaliação para a gente. O que Foz do Iguaçu pode ganhar com isso em termos também Paraná? Bom, Foz do Iguaçu é o segundo maior destino do turismo internacional de lazer do Brasil e vem se construindo também num belo ponto de turismo de negócios, com a nova hotelaria, a hotelaria de peso que ela está constituindo. A intenção do viajante para o Brasil durante a Copa do Mundo é de ir para algumas cidades a mais, além daquelas cidades da Copa, e viajaram para 491 cidades. Isso vai ocorrer também durante as Olimpíadas. E Foz do Iguaçu, fora do Rio de Janeiro, fora o Rio de Janeiro, eu diria ir com São Paulo, porque São Paulo também vai funcionar como parceiro do Rio por conta do suporte hoteleiro e por conta da ponte aérea que permite voos em 50 minutos, uma hora. Foz do Iguaçu será um destaque durante esse período, antes e depois dos Jogos Olímpicos. Nós, o Ministério, o ministro Henrique Alves e nós, a Embratur, trabalhamos para manter as compras em 300 dólares. Era uma perda que ia acontecer há seis meses atrás. Nós seguramos, porque achamos que é importante. E agora nós também liberamos os vistos para os Estados Unidos através de uma portaria da presidente. Nós, o Ministério da Justiça, o Ministério do Turismo e o Ministério das Relações Exteriores estarão liberando ou isentando de vistos turistas que têm uma grande tendência de ir para Foz do Iguaçu, que são os norte-americanos, os americanos e os canadenses, os australianos e principalmente os japoneses. Então, Foz vai ser muito beneficiada durante esse período e Foz merece, porque vem fazendo um trabalho no nível da sociedade civil, das organizações institucionais da região, desde a Itaipu, com a própria presença do presidente Samek, o Piola, são pessoas que nós conhecemos, o prefeito Reni, todos têm feito um esforço, os fundos, as entidades são exemplares e hoje Foz se projeta com uma lógica de planos diretores para o turismo, que estão entre aqueles que são entre os mais importantes do mundo. Nós temos uma mudança em curso em Foz do Iguaçu na direção de uma condição superior de que se criasse aí uma área especial de desenvolvimento turístico e nós vemos já essas coisas acontecendo. Mais voos para Foz, hoje vem do Peru, recentemente estivemos inaugurando um para Florianópolis. Foz realmente vai ser uma usina do turismo brasileiro por vocação natural e por vocação da sua comunidade. Cida Costa, o que mais você gostaria de perguntar ao presidente da Embratur? Eu gostaria de perguntar, já que nós temos a estatística da própria Embratur aí, de que o público maior vindo do Paraguai, um grande público do Paraguai e também da Argentina. Existe uma preocupação também com relação a melhorar na infraestrutura aqui de atendimento ao turista pelas pontes, caso o movimento venha a acontecer nesse período também? Olha, nós estamos movimentando a temporada com uma campanha, temporada que nós chamamos de verão, que é o verão olímpico. Nós já estamos nesse momento com investimentos em promoção de turismo da Embratur em torno de 10 milhões de reais na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, no Peru e no Chile. São investimentos que estão agora ocorrendo em TV a cabo, placas, enfim, promoção, inclusive em Assunção e Buenos Aires, públicos que acabam também vindo visitar Foz do Iguaçu. As questões operacionais locais não são do encargo da Embratur, mas nós, sempre que procurados, nós temos tido a condição de mediação, como tem sido nessas questões aí do Parque do Iguaçu, os problemas terríveis que a comunidade que valoriza o Parque do Iguaçu sente quando há problemas de caráter burocrático, como aconteceu nesse caso de ajudarmos a manter o nível das compras. Então, nós somos sempre parceiros, mas existe, evidentemente, nas questões burocráticas, outros órgãos do nível federal, estadual e municipal que estão além e estão fora do controle da Embratur, que se dedica à promoção do turismo e da intermediação dos temas diretamente ligados ao turismo. Portanto, podemos ajudar desde que sejamos ativados. Nós agradecemos a participação da Cida Costa, da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o presidente da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, Vinícius Lúmers. E nesse giro que fazemos pelo país, continuando na região sul, presidente, nós vamos agora para o seu estado natal, Santa Catarina. O senhor mencionou agora há pouco o voo para Florianópolis e é de Florianópolis que vem a pergunta do José Paganini, da Rádio Cultura AM de Santa Catarina. Olá, José Paganini, bom dia a você. Muito bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, presidente Vinícius. Bom dia a todos que sempre nos acompanham com o programa Brasil em Pauta. Presidente Vinícius, nos quase três anos aí frente ao Ministério do Turismo, liderando o processo de elaboração do plano de marketing nacional, o seu empenho que ajudou a transformar o setor aí nos principais vetores do desenvolvimento econômico brasileiro, também à frente da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura aqui de Florianópolis, enfim, à frente aí do turismo também em Santa Catarina, nós perguntamos o seguinte, particularmente aqui para Florianópolis para o nosso estado de Santa Catarina, nessa expectativa de todo o Brasil, Rio 2016, o que podemos esperar? Bom dia. Bom dia, Paganini. Obrigado pelas suas carinhosas palavras, como meu co-estaduano, e como possivelmente um manezinho, se não natural, adotivo de Floripa. Muito obrigado pelas suas palavras te dizer que Florianópolis está num bom momento e vai estar bem no turismo, agora por conta do novo câmbio. Nós podemos buscar mais turistas internacionais. O Brasil, durante esse ciclo de grandes eventos dos últimos anos, desde os para-americanos 2007, Jogos Mundiais da Juventude, todos esses grandes eventos, Copa do Mundo, passando pela Copa das Confederações, o Brasil se aproveitou muito dos grandes eventos e as cidades foram visitadas. Durante a Copa do Mundo, Florianópolis recebeu um número importante de visitantes e receberá durante as Olimpíadas. Agora, é preciso um trabalho assíduo para além do momento olímpico. É preciso, e Florianópolis tem feito isso, o que vale ainda mais é a presença nas feiras, nos eventos, é a presença contínua no turismo. Nós vamos ter um pico, mas o turismo, como qualquer comércio, você pode aproveitar o pico, mas você antes e depois tem que estar trabalhando duro. E Florianópolis tem feito isso. Santa Catarina teve uma campanha muito boa, uma das melhores campanhas, eu acho que empatada com a do Ceará, que está muito bonita, em curso de divulgação do turismo. Essa campanha deu visibilidade à Santa Catarina e vai dar resultado agora no verão. Então, não há substituto para comunicação. Se Santa Catarina quiser ter mais turistas no seu inverno, é preciso divulgar, é preciso ela fazer o que está fazendo e se puder fazer mais, e ela terá os resultados. Eu vi uma pesquisa recente agora, recentemente, José Paganini, sobre a percepção do Florianopolitano sobre o que é importante em Florianópolis. E, para minha surpresa, as coisas mudaram por aí. O que aparece em primeiro lugar é o turismo e praias. E turismo e praias, que não eram percebidos pela população como tão importantes para a cidade, passaram a ser uma cidade que era uma cidade de funcionários públicos, com uma noção de salário de fim de mês, cada vez mais se transforma em uma cidade empreendedora. Então, essa é uma surpresa, uma mudança em Florianópolis, que em 2012 foi reconhecida pelo Ministério do Turismo como a classe empresarial de pequenas e microempresas mais empreendedoras do Brasil. Então, eu acho que esse estímulo que Florianópolis está dando ao turismo vai reverter em benefício da própria cidade. Paganini, fique à vontade para dirigir mais uma pergunta ao presidente da Embratur. Obrigado, Roberto Camargo. Presidente Vinícius, como um bom catarinense, orgulho de ser catarinense, um bom manezinho, acompanhando de perto os trabalhos aqui do nosso prefeito César Souza Júnior, do nosso governador Colombo e também os trabalhos da nossa presidente Dilma, nós temos acompanhado aí a Embratur, que defende publicamente a isenção do visto para turistas estrangeiros no ano olímpico, presidente Vinícius. Olha, nós trabalhamos duro nisso, trabalhamos duro e tivemos uma vitória. O Ministério do Turismo e a Embratur é uma vitória importante. Nós conseguimos, para os 90 dias em torno das Olimpíadas, retirar o visto para os norte-americanos, que são o segundo maior público de viajantes para o Brasil depois dos argentinos, que são o maior público, mas que gastam mais. Os americanos gastam um valor muito mais alto quando vêm ao Brasil. E veriam mais se nós tirássemos esse visto. E nós tiramos. Canadenses incluídos, australianos e japoneses. Isso vai melhorar o fluxo de turismo, principalmente porque existe a Olimpíada, mas não só, também porque existe um câmbio favorável que trará mais estrangeiros para o Brasil. A nossa preocupação nesse sentido é que se ampliem movimentos nessa direção. Nós vimos agora recentemente uma reclamação da ex-esposa do Bill Gates que para vir ao Rio de Janeiro levou 12 semanas para tirar o visto. Porque a burocracia é uma coisa antiga, é uma coisa do passado. Nós temos que caminhar ou para a desburocratização e ou para a automatização. Os argentinos já têm visto eletrônico. Houve problemas nessa formulação de visto eletrônico no Brasil na área tecnológica que nós precisamos solucionar. Mas uma vez solucionado, nós temos que caminhar em alta velocidade na direção da desburocratização porque não só os turistas virão, como também com a sua vinda virão os investimentos destes países que começam a acompanhar o fluxo dos seus turistas. É evidente que quanto mais americanos estiverem vindo para o Brasil, mais os investidores americanos virão atrás deles para investir em hotéis, em voos, em infraestrutura. Então, é um círculo virtuoso que se estabelece para Ghanini se nós acreditarmos nele porque o turismo é a maior indústria do mundo e ela é uma indústria que pode ajudar inclusive o desenvolvimento sustentável. O turismo ele tem essa tendência e nós em Florianópolis nós precisamos e aí eu falo para a cidade nós precisamos dessa consciência. O turismo pode ser o meio de ajudar a despoluir a Lagoa da Conceição, pode ser o meio de viabilizar os parques naturais, pode ser o meio de nós conquistarmos um uso racional das baías, dos oceanos e com isso gerar conscientização. Veja que o turismo de parques no Brasil tem 6 milhões de visitantes enquanto que nos Estados Unidos tem 280 milhões de visitantes e porém o Brasil é a maior é o país com maior potencial natural do planeta é o primeiro em 140 países pelo Fórum Econômico Mundial. Então veja o que nós temos para fazer em termos de parques naturais aqui em Brasília aí em Santa Catarina mesmo em Florianópolis metade do território da cidade é composto de reservas ambientais mas não há essa estrutura de parques é uma pequena exceção ali no Parque do Rio Vermelho mas isso se repete em todo o país uma obtusidade ainda atrapalhando o entendimento de que parques naturais podem servir para a educação ambiental podem servir para o desenvolvimento científico e podem servir para o desenvolvimento turístico desde que tragam a iniciativa privada para a participação isso é importante quebrar essa marra porque o recurso público ele vai cada vez mais estar concentrado na educação na saúde na segurança e que precisam desesperadamente de recursos esses recursos precisam ser gerados no outro lado da economia no lado privado e onde há potencial como nessas oportunidades não há potencial apenas econômico e financeiro há potencial também de conscientização e de mudança de valores nós quisermos que os nossos jovens sejam diferentes de nós melhores do que nós principalmente no quesito do consumo do consumismo que eles sejam eu diria mais mais conscientes é preciso que deles acesso a essas novas gerações e a esse contato e que se crie essa cultura de relacionamento com a natureza mas se os parques estão fechados isso não acontecerá então as crianças optarão pelo shopping e não pelo parque natural porque o parque natural não é seguro não tem atrativos ou não tem coisas para se fazer dentro daqueles limites impostos evidentemente pela carga de suporte do parque e assim por diante então nós temos tudo a nossa frente para ser uma potência mundial do turismo o Brasil caminha nessa direção o turismo pode dar muito fazer muito pelo Brasil e como você mencionou a participação da iniciativa privada uma vez incentivada é um estímulo também ao empreendedorismo o que fortalece a economia nacional evidente porque o pequeno e rico empresário eles eles estão para o pequeno e rico empresário o turismo é como se fosse uma injeção na veia vai direto na veia porque grandes e grandes empreendimentos de outros setores são muito concentradores tem cadeias produtivas com poucos setores no turismo até o guardador de carro até o informal mas toda uma cadeia de 52 ou 53 setores obtém benefícios daí e o investimento ele é espalhado por todos esses segmentos diretos e indiretos induzidos que hoje no Brasil na soma nós estamos falando já de 8.8 milhões de empregos nós estamos falando de uma economia que é mais de 9% da economia brasileira que é representativa da maior economia do mundo que é o turismo e que o Brasil está começando a desenvolver mas que tem aí 50 anos à frente para garantir o futuro de duas gerações e aí sucessivamente porque realmente o Brasil é um potencial planetário número 1 eu não estou falando de número 2 ou número 3 não o Brasil é o número 1 nós temos o maior potencial para o turismo em todo o planeta sem dúvida então nós agradecemos a participação do José Paganini da Rádio Cultura de Florianópolis Santa Catarina este é o programa Brasil em Pauta que você acompanha hoje com o presidente da Embratura Instituto Brasileiro de Turismo Vinícius Lumertz este programa tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e agora nós vamos para o Mato Grosso do Sul presidente nós vamos conversar com a Rádio Cultura 680 AM de Campo Grande quem fala com a gente é o Marcelo Nunes Olá Marcelo bom dia bom dia Roberto aqui é a Turmário Marcelo hoje está afastado por questões de saúde mas de qualquer forma a Rádio Cultura e esse Pantanal sul-mato-grossense espera ter uma expectativa muito grande presidente Vinícius Lumertz sobre a realização dos Jogos Olímpicos e a pergunta nossa de Mato Grosso Sul aqui do Pantanal de Bonito enfim claro que as oportunidades de negócios dos Jogos é um grande enfoque e o turismo como forma de aquecimento da economia mas a minha pergunta é por conta até de que na nossa trajetória de economista esportiva de jornalista esportiva a gente já cobriu muitos eventos no Brasil e também eventos internacionais os Jogos Olímpicos de novo em 2012 a Rádio Cultura esteve presente nós tivemos por lá e o que fica na nossa no nosso questionamento que transformações sociais além dos negócios do impacto da economia e dentro da transversalidade nas políticas públicas do governo brasileiro as diversas esferas não só em Bratul mas os outros ministérios que transformações sociais poderemos ter com a realização dos Jogos em função deste momento brasileiro que nós estamos vivendo A sua pergunta eu diria no mínimo complexa porque ela tem muitas nuances ela guarda muita complexidade mas vamos tentar simplificar e dizer o seguinte 5 bilhões de pessoas estarão assistindo o Brasil durante os Jogos Olímpicos 5 bilhões de pessoas mediante 25 mil jornalistas são 205 países é o maior evento da humanidade então a primeira e mais importante coisa que acontece é o grau de maturidade que o Brasil vai demonstrar ao mundo como demonstrou durante a Copa do Mundo fazendo a Copa das Copas e eu sou testemunha porque eu representei o Brasil em vários eventos no mundo antes e depois e esse reconhecimento que nós fizemos uma Copa extraordinária isso o mundo inteiro reconheceu e vai ser reconhecido nas Olimpíadas e aqui não se trata de ufanismo trata-se do que eu vi que está sendo construído no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro pelo prefeito Eduardo Paes com apoio do governador com apoio do governo federal da sociedade dos empresários só na Barra estão sendo construídos está sendo dobrado o número de hotéis do Rio de Janeiro quer dizer está sendo construído uma nova cidade turística os investimentos em especial no Rio de Janeiro que aconteceram pelo BRT pelo VLT pelo Novo Metrô pelo Porto Maravilha e a participação da iniciativa privada são um grande aprendizado de participação econômica que vão transformar o Rio de Janeiro ainda que o Rio de Janeiro tenha muitas questões a serem resolvidas mas transformaram o Rio de Janeiro em uma das cidades com maior investimento público no mundo e a transformam novamente a colocam de volta no patamar de cidade turística mundial e portal desse imenso Brasil cujas portas para voos diretos e conectividade se abrem em todas as partes do país então tem um impacto houve um impacto no aumento da competitividade no turismo brasileiro de quase 30 posições o Brasil subiu muito subiu porque houve a privatização dos aeroportos concessões porque o governo acordou para as concessões para as privatizações para a importância da iniciativa privada essa separação entre o público privado no Brasil ela é danosa a construção do nosso país nós precisamos de uma relação transparente de concessões e PPPs porque esses recursos eles estão disponíveis no Brasil agora as dificuldades de licenciamento o inferno jurídico legal essas coisas sacrificam a velocidade dos empreendimentos então uma marina no Brasil leva 12 anos para ser muitas vezes construída licenciada e tudo mais na Califórnia na Califórnia na Flórida muitas vezes esse licenciamento é feito em 90 dias quer dizer é feito pelo próprio governo pelo próprio Estado há um plano entre o público e o privado transparente em países que se desenvolveram para fazer com que flua o investimento e que todos ganhem isso nós não aprendemos no Brasil a contento mas houve uma evolução tanto é que nós subimos as tantas posições e somos o país mais competitivo hoje no turismo e eu diria que foi graças ao grandes eventos que trouxeram essa conscientização e esse benefício econômico e social de geração de empregos em caráter permanente e eficiência para a cadeia produtiva quem está aqui em Brasília sabe que a participação desse aeroporto aqui em Brasília do novo aeroporto concessionado modificou completamente as relações de Brasília com o resto do Brasil que era o sonho de Dom Bosco o sonho de Kubitschek porque hoje tem um hub aqui que desde segunda de manhã até domingo à noite está sempre lotado com gente viajando de todo lugar do Brasil então tem uma transformação em curso é uma transformação em curso que muitas vezes não se dá observância no momento mas esse protagonismo do Brasil para o mundo e para dentro do Brasil ocorre o que nós precisamos fazer é acelerar essa direção porque o problema do Brasil não é que o Brasil deixa de fazer as coisas o problema do Brasil é que o Brasil demora para fazer as coisas nós demoramos muito nós precisamos ser mais rápidos nessas tomadas de conclusões e a central aqui é a participação da economia privada dentro de regras claras que a comunidade possa observar e que esse investimento possa fluir para dentro da economia do turismo sem dúvida muito obrigado Arthur Mário da Rádio Cultura AM de Campo Grande no Mato Grosso do Sul pela participação e agora vamos para Pernambuco nós vamos ouvir o Jofre Melo da Rádio Jornal que vai fazer a pergunta olá Jofre bom dia a você bom dia bom dia a todos nos ouvem em especial eu o presidente participa conosco hoje presidente eu dei sorte aqui na escolha do tema que eu ia conversar com o senhor porque eu já vi que o senhor gosta de falar essa questão da iniciativa privada o que hoje é uma prática importantíssima para as economias tendo como exemplo a realização da Copa do Mundo e que nós tivemos aqui em Pernambuco uma das sedes a gente percebeu e isso foi uma queixa do setor empresarial a pouca participação do Estado junto à iniciativa privada limitou essa coisa com uma pequena participação na construção do estádio da Arena Pernambuco e lógico o Estado e o município participaram bem na questão de trabalhar com os taxistas para receber os turistas enfim foram alguns programas interessantes para a realização da Olimpíada em que a gente tem aí bons lucros disso daí como é que vai ser a atração como é que está sendo feito aliás pelo governo federal essa atração essa ligação com o setor privado efetivamente para que as obras andem mais rápido que a gente tenha uma imagem melhor ou facilite a realização desses jogos Bom eu só queria terminar uma informação que eu deixei de passar para reconhecer do Mário na questão empresarial é que Bonito aumentou 50% do seu turismo durante a Copa e hoje nós estamos com 50 mil turistas e Bonito tem ganho prêmios internacionais e nós estamos trabalhando em parceria para fazer semanas ecológicas lá e assim eu reconheço a importância das pequenas e médias empresas dos hotéis lá no trabalho que foi feito em Bonito como historicamente o turismo de Pernambuco e Recife tem tido uma importante parceria da iniciativa privada eu diria que nós precisamos de melhores condições mais amigáveis para o empreendedor eu tenho um antigo aliado dessa luta pelo menos 25 anos que é o atual presidente do Sebrae o Guilherme Afif Domingos a questão do simples do super simples de trazer o pequeno de simplificar de facilitar da sociedade reconhecer o papel empresarial bater palmas para o pequeno e médio empresário trazê-lo para o protagonismo facilitar as condições veja Jofre que eu disse aqui que o Brasil é o país com maior potencial natural para o turismo entre 140 países mas ainda nós somos e na cultura surpreendeu na cultura por conta da Copa do Mundo da divulgação e Recife está dentro desse quadro com sua cultura com sua dança com seu centro histórico nós subimos em cultura 15 posições e estamos em oitavo no planeta é muita coisa mas quando nós olhamos para o outro lado da régua em 140 países o Brasil é o 137º país mais difícil para se empreender por conta de burocracia e não só de burocracia inventada pelo governo estadual federal e municipal mas também pela incerteza jurídica que permite no nível das procuradorias dos vários níveis ou seja é um burocratismo que nós herdamos lá desde de Portugal passando pelo império que ficou e como dizia um grande amigo meu falecido há algum tempo que valeria para esse tema o ex-senador Luiz Henrique meu governador de Santa Catarina não é apenas matar o monstro mas remover-lhe as entranhas e a entranha aqui é o burocratismo na cabeça do brasileiro porque a burocracia é uma coisa boa quando ela serve para controlar mas não é uma coisa boa quando ela serve para impedir então os empresários vêm e são sensíveis ao investimento quando esses investimentos lhe dão retorno porque daí que ele paga os funcionários paga os impostos o empresário não é uma entidade benemerente é uma entidade que tem interesse mas esse interesse pode ser levado no interesse do público e quando nós compreendemos isso nós seremos uma social democracia moderna que é o que nos falta sermos uma social democracia moderna a decisão do Brasil de ser um país moderno ainda não foi tomada ela foi tomada em pedaços eu acho que esses grandes eventos o turismo nos ajudam a enxergar a diferença entre como os outros países fazem como nós estamos evoluindo como nós estamos fazendo e como isso pode beneficiar o nosso país acho que o turismo nós estamos acordando para ele e o turismo nos ajuda a nos acordarmos em relação a outros problemas do Brasil como por exemplo a burocracia sem dúvida então nós agradecemos ao Jofre Mello da Rádio Jornal de Recife Pernambuco pela participação e com isso nós encerramos o programa de hoje agradecendo a todos que participaram lembrando que o áudio desta entrevista vai estar disponível ainda hoje na nossa página na internet anote o endereço EBC Serviços repetindo www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br e senhor Vinícius Lúmers presidente da Embratur muito obrigado pela participação aqui no programa obrigado a você e a todos os jornalistas que nos acompanharam o Brasil afora foi uma alegria ter podido compartilhar dessa preocupação e desse sonho do turismo desenvolvendo o nosso país E a todos que estiveram conosco nosso agradecimento também e até o próximo Brasil em Pauta E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto